Nessa aula eu vou mostrar como que você integra o Codigniter junto com o Alpine. Eu vou mostrar como que você trabalha com os dois juntos. Eu não vou separar o front do back-end. Ou seja, eu não vou trabalhar com o front, com o Alpine no front e também com o Codigniter no back. Não, eu vou instalar o Codigniter e vou fazer funcionar o Alpine no Codigniter. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser instalar o Codigniter. Então eu venho aqui no site oficial dele, porque eu nunca lembro de cabeça o comando para instalar utilizando o Composer. Então eu venho aqui no Codigniter.com, learn, Composer Installation, venho aqui, copio esse comando, dou o Ctrl-C, venho aqui no terminal, Ctrl-V, onde eu vou instalar na pasta chamada Codigniter4AlpineJS. E para fazer funcionar o Alpine no Codigniter, eu preciso trabalhar com o Webpack. Então eu vou abrir aqui no navegador o meu GitHub, porque eu vou abrir meu repositório do Webpack com o Babel. Porque eu criei um minicurso, se não me engano foram 3 ou 4 aulas ensinando a como trabalhar com o Webpack e o Babel. Eu vou deixar o link dessas aulas, desse minicurso aqui embaixo na descrição. Então eu preciso, obrigatoriamente, trabalhar com o Webpack para fazer funcionar o Alpine no Codigniter. Então eu faço o seguinte. Primeira coisa, eu vou abrir no VS Code, eu venho aqui no terminal, abro no VS Code. CD, codeigniter4AlpineJS. Espera aí, codeigniterCD, codeigniter4, vai ser traço, Alpine, AlpineJS, dá certo agora sim. Code, posso fechar agora o meu terminal, que eu não vou precisar mais dele. Eu vou renomear aqui o .env, tudo isso aqui eu mostrei lá no curso de Codeigniter4. E aqui eu venho dentro do, vai ser dentro do env mesmo, eu vou alterar. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior, eu vou alterar aqui para development. Development, vem aqui e coloco a URL, HTTP, 2.000, localhost na porta 8000. Perfeito, agora eu venho aqui no terminal, agora sim, eu vou instalar o que? Primeiro, eu tenho que iniciar o npm, npm init-y, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero gerar um arquivo, é, composer não, perdão, package.json. Gerou, está aqui o arquivo package.json. Agora eu vou instalar primeiro o Alpine, então vem aqui no site oficial dele, do Alpine, vem aqui, vai ser Alpine, AlpineJS, para instalar utilizando o composer, por que eu falo composer toda hora? Para instalar utilizando o npm, cadê? Installation, está aqui, utilizando o npm, npm install, AlpineJS, instalei. Agora eu volto aqui no repositório, pego o conteúdo do package.json, com a exceção desse webpack, por que o webpack hoje ele está na versão mais avançada, está na versão, se não me engano, 5. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui para você ver. Eu vou copiar primeiro os scripts, então ctrl-c, vem aqui no package.json novamente, coloco aqui nos scripts, coloco aqui, deixa eu dar uma indentada aqui, certo? E agora eu vou pegar todas as dependências que estão aqui, com a exceção do ESLint também, do webpack, porque eu não quero trabalhar com ESLint agora, não quero configurá-lo. E vou também, primeiro, eu vou instalar o webpack, vem aqui, vai ser npm install webpack e webpack CLI como dependência de desenvolvimento, isso é obrigatório, colocar como dependência de desenvolvimento é muito importante. Você não trabalha com o webpack como dependência normal, é sempre como de desenvolvimento. Agora sim, eu venho aqui e coloco todos os outros pacotes para instalar. Deixa eu dar uma indentada em todos eles aqui, porque está muito mal organizado. Certo, eu vou tirar a vírgula aqui do final, vem aqui no terminal novamente, npm install para instalar tudo novamente, quer dizer, novamente não, para instalar tudo que eu coloquei aqui, todas as outras dependências, vamos ver, e agora eu já vou pegar o conteúdo do webpack.config.js, eu venho aqui em raw para copiar tudo, ctrl-a, ctrl-c, eu vou criar na raiz do meu projeto um arquivo chamado webpack, webpack.config.js, coloco aqui, aqui, mas só que eu tenho que alterar o seguinte, eu tenho que alterar aqui, onde que eu vou criar o web.js e para onde que esse arquivo vai ser compilado. Eu vou criar a pasta src dentro da pasta public e vou colocar também que eu quero compilar para a pasta src que está dentro da pasta public. Ele vai compilar para um nome chamado build, coloco aqui build, então ele vai compilar para um arquivo chamado build.js, isso eu expliquei lá no curso de babel com webpack, que o link está aqui embaixo na descrição, agora vamos ver o que mais que eu tenho, tá certo, se eu mandar rodar agora esse comando npm run dev, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, olha só, npm, ah tá, e também eu tenho que criar, perdão, tenho que criar aqui, new folder src, e vou criar dentro o app.js, e vou pegar toda a inicialização aqui do alpine, que é isso aqui, ctrl c, coloco aqui, agora sim, vou mandar rodar npm run dev, olha só, run dev, olha o erro que ele vai mostrar, tá aqui ó, o node env não é reconhecido como um comando interno, então eu tenho que instalar agora o cross env, se você estiver trabalhando no Linux e também no Mac, você não precisa instalar isso, mas se você estiver trabalhando no Windows, você precisa instalar o cross env, npm install cross env, como dependência de desenvolvimento, cross env, como dependência de desenvolvimento, agora vem aqui no package.json, coloco aqui cross env, e aqui também cross env, simplesmente isso, eu volto aqui no terminal, npm run dev, run dev, rodou, perfeito, já compilou aqui para a pasta src, colocou aqui o build, e agora eu vou abrir aqui, deixa eu fechar isso, fechar, perdão, deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui, eu vou abrir o home, o controle home, e vou alterar aqui a chamada para home, eu vou abrir o welcome, o welcome message, que é a view principal, e vou tirar tudo isso aqui ó, vou tirar tudo isso aqui, todo esse conteúdo aqui, eu vou gerar no HTML novo, então vou tirar tudo isso, e vou gerar no HTML novo, deixa eu só voltar aqui na documentação, e procurar o layout, layout, porque eu quero trabalhar com herança e templates, então eu tenho que colocar isso aqui, isso aqui eu expliquei em detalhes, lá no curso de Codeigniter, agora eu vou criar o home, também vou renomear isso aqui para master, agora eu vim aqui, eu vou criar a view chamada home, com o shift p, spark create views, eu vou criar o home, tudo isso aqui eu estou fazendo bem rápido, porque eu expliquei em detalhes, lá no curso de Codeigniter, viu, porque se eu ficar explicando em detalhes de novo, tudo que eu estou fazendo aqui, essa aula vai ficar muito longa e muito cansativa, criar estrutura de HTML? Não, eu vou pegar todo o conteúdo aqui, todo esse conteúdo aqui, ctrl c, venho aqui, no ctrl v, legal, e eu vou alterar aqui para master, porque é a minha master page, um arquivo chamado master, a view chamada master, agora eu vou abrir aqui no terminal, uma nova aba, iniciar o servidor, pega p, traço s localhost na porta 8000, traço t public, e agora eu vou entrar nesse endereço, vamos ver se vai funcionar, perfeito, vamos ver se vai dar algum tipo de erro, alguma coisa, não deu, agora aqui na minha master, porque é a master page, onde todos os templates vão herdar, todo esse conteúdo, vou colocar aqui o script, onde eu vou pegar .barra, vai ser src, barra build, que é o arquivo gerado pelo webpack, agora venho aqui, atualizo, não deu erro nenhum, só o fav com .ico, mas isso aqui é normal, sempre dá esse tipo de erro, agora eu vou criar um componente, onde que eu vou criar um componente do alpine? aqui dentro de src, uma pasta chamada componentes, e vou criar um componente chamado myComponent, component.js, eu vou criar aqui uma função export function myComponent, e vou retornar aqui um objeto, deixa eu só fechar a barra lateral, colocar aqui isVisible, falso, e aqui eu vou colocar uma função chamada toggle visibility, que é uma função, e onde eu vou colocar vai ser this.isVisible, vai ser o valor diferente, thisVisible, então se o thisVisible for true, com esse sinal de exclamação aqui antes, ele vai transformar ele para o valor ao contrário, no caso false, e se ele for false, ele vai transformar para true, então por isso que eu estou colocando aqui esse sinal de exclamação antes. Agora eu vou vir aqui no app, eu vou colocar aqui o seguinte, window.myComponent, components igual a myComponent, ele já vai importar aqui em cima, já importou, agora eu coloquei o myComponent como uma propriedade global, aqui no window, e agora eu posso vir aqui no home, e colocar o seguinte, vai ser um template, template, nesse template eu vou fazer o seguinte, um xif, isso aqui já é do Alpine, xif, mas antes, claro, perdão, eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui e colocar um, criar um componente aqui, vai ser div, esse aqui vai ser o meu componente, xdata vai ser igual, e aqui vai ser o myComponent, lembra da propriedade que eu criei, global aqui, da propriedade global, então eu vou chamar ele, myComponents, chamar a função, porque ele é uma função, agora aqui dentro eu coloco um xif, xif, vai ser isVisible, 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 e daí eu vou colocar aqui um h2, isVisible, e eu vou colocar um button, nesse button eu vou colocar um x-onclick, lembrando que eu também tenho um curso aqui no canal, de Alpine, e vou chamar a função, qual que é o nome da função, é, vem aqui, é ToggleVisibility, então Ctrl C, vem aqui, coloco aqui, peraí, ToggleVisibility, changeVisibility, visibility, vamos ver agora, volto aqui, navegador, atualizo, clico aqui, olha lá, está funcionando certinho, olha só que legal, então é assim que trabalha, é assim que implementa, o Alpine no Code Igniter, é assim que você integra, o Alpine no Code Igniter, bem tranquilo, né?